Se pudéssemos escrever a doença fibromialgia em uma palavra, seria sofrimento. Nós sabemos que quanto mais avançado o estágio dessa síndrome, maior o sofrimento causado ao portador. Principalmente no âmbito psicológico, causado pelas dores múltiplas que impedem o portador de fibromialgia de desempenhar muitas vezes os atos mais simples do cotidiano e principalmente de trabalhar. Nesse vídeo vamos falar dos direitos previdenciários do fibromialgia. A simples alegação de ser portador de fibromialgia não gera direito a benefício por incapacidade. É necessário que o portador dessa síndrome comprove que os sintomas dessa doença, que são variados, como dores no corpo, perda de memória, falta de ânimo, um quadro depressivo, gerem incapacidade para o trabalho e para os atos da vida civil. O portador de fibromialgia que ficar mais de 15 dias afastado do seu trabalho pode solicitar diretamente no INSS o seu auxílio doença. Lá na autarquia ele passará por uma perícia médica e o perito, para conceder o benefício, deve constatar que o portador dessa síndrome encontra-se totalmente incapacitado para o trabalho durante um período de tempo. Nós sabemos que, infelizmente, não há um exame que identifique, que ateste a existência da fibromialgia. Ela é uma síndrome que atualmente é diagnosticada somente por exclusão. Então, é muito importante que, no momento da perícia, você leve o maior número de laudos e exames possíveis. Porque só então o perito comprovará que você, de fato, está incapacitado para o trabalho e que ele deve te conceder o benefício de auxílio doença. Lembrando que, caso esse benefício seja indeferido no INSS, é possível se socorrer no poder judiciário, onde a pessoa passará por uma nova perícia, será submetida ao exame clínico com um médico especialista e terá mais chances de conseguir o benefício previdenciário. Aí você pode me perguntar, e a aposentadoria? Será que quem tem fibromialgia consegue se aposentar? E a resposta é simples. Consegue se comprovar que os sintomas da doença geram incapacidade total e permanente. Mas, se for diagnosticada somente uma incapacidade total e temporária, será o auxílio doença. Eu espero que essas dicas tenham te ajudado. Marque aqui nos comentários uma pessoa que é portadora de fibromialgia para que ela possa conhecer os direitos que possui e ficar por dentro deles, fazendo valer cada um. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto